Música Bom, acontecendo aqui no Rio Preto, o Shopping Center é um warm-up, isso é um esquenta do Festival Braseiro que acontece pela segunda edição ainda este ano, em novembro, e é pioneiríssimo, o primeiro grande evento desse aqui, né? Estou aqui ao lado do Renato e da Flávia, que são os organizadores e ele também é assador, né? Para ajudar também, né? E essa ideia de trazer para o Shopping, eu particularmente achei sensacional porque você abre para um público que não vai em um open bar por conta de ter criança, por conta até talvez de não conseguir gastar o dinheiro do ingresso, por várias questões, né? Você abriu realmente, democratizou. Foi, na verdade a gente tem uma parceria antiga com o Rio Preto Shopping, que se fortaleceu com a feijoada dos amigos, e na verdade foi uma ideia deles fazerem isso aqui, trazerem para o Rio Preto Shopping, a pessoa da Ana Cristina Jales, uma mulher empreendedora, e deu super certo, né? É um outro formato, né? Aqui a gente está com dez estações, sendo duas de sobremesa o restante de carne, tem essa entrada franca, mas tem muita coisa diferente que a gente imaginou repetir e até inovar no Braseiro. Então, o que eu tenho falado é que está cheio de experiência dentro desse warm-up, né? Você anda, você encontra um coteleiro forjando uma faca, um lenhador te ensinando o rei também, né? Ali, bateu o machado. É experiência, isso é muito legal, Malu, não é só carne, não é só chope, que isso é... E é para a família toda. E é para a família toda, desde a criança até o idoso. Bom, esse warm-up valeu, então, como ela está falando, pelas experiências e pelos aprendizados. Então, eu posso esperar que a segunda edição, que acontece em novembro, vai ser ainda melhor que a primeira. Olha que a primeira já estava boa, hein? A gente espera também. Dia 24 de novembro, a gente vai manter o local, o Swift, né? Foi um sucesso, um patrimônio histórico da nossa cidade. A gente espera surpreender... Lindo! A gente vai vendo o trem passar... Isso aí. De hora em hora, o trem passando. A gente espera surpreender novamente o público. Você já sabe quantas estações você vai ter lá? Em torno de 25 estações aí, algumas novidades, animais exóticos. Algum nome confirmado. Jefferson Finger, do Barbacoa de São Paulo. A grande lenda do churrasco no Brasil, o Diego Belda. Mário Portela, que assina uma coluna na Veja São Paulo. Enfim, muitos assadores novos que a gente deu uma reformulada aí no nosso line-up. Bom, você vai estar lá com o frigorífico de novo, Estrela? Estrela acampou o nosso evento, está com a gente desde o primeiro, foi para Aracatuba na edição que a gente fez lá. Tem estado com a gente nos eventos corporativos que nós temos feito. E está lá com a gente, com os melhores cortes de carnes, angus, também suíno. Quer dizer, qualidade incomparável, está aí os assadores para falar, o público que aceitou muito bem. Enfim, graças a Deus são parcerias como essa, Malu, que fazem a gente se vir e fazer um evento diferenciado. A gente só tem a agradecer. Vamos comprar o ingresso então, o convite, né? Open Bar, Open Food, 25 estações, dia 23 de novembro. Como é que a gente faz para comprar o convite? O convite a gente tem os comissários, que são os amigos, e a gente tem o Salsa, o restaurante Salsa, que é um ponto de venda. A Home Beef também é um ponto de venda. Online? Online. Para quem a gente vai comprar? Pelo site da bilheteria digital você consegue comprar. Está no primeiro lote? Ainda está no primeiro lote. Em breve a gente vai... Quanto é que está o convite? 220 o feminino, 240 o masculino. Bom, sensacional o preço, fantástico, porque a gente é um festão, né? Para você passar o dia inteiro comendo devagarinho, experimentando devagarinho, curtindo mesmo, né? É, é aberto, você pode degustar em todas as estações. Eu falo degustar no sentido de experimentar, mas você come mesmo, você come mesmo. É uma porção servida, quer repetir, repete. Open Bar, cerveja premium, a gente sempre fecha boas parcerias. Todas essas experiências ocorrendo. Várias bandas, geralmente a gente conta aí cinco, oito bandas. As lojas ali, drinks também. A gente quer inovar nesse evento com os workshops também, para trazer esse lado cultural, que o pessoal gosta muito da gastronomia. A gente está achando parceria, está tentando desenvolver um workshop ou dois, lá dentro, acontecendo. Quer dizer, procura ser bastante justo, sabe, Malu? É um preço que vale a pena, pode ir e conferir. Bom, quer saber mais? Siga no Instagram, arroba O Braseiro Oficial. É isso. Tchau, tchau. Tchau.